Thay, eu acho que para a gente iniciar falando sobre o evento, me conta como surgiu a ideia dele. Foi lá em 2017, você estava num boom na internet. E aí, como que a Thay olha e fala assim, cara, vou promover um evento para exaltar o meu Nordeste? Então, eu surgi na internet em 2016. E quando eu surgi, eu tive essa repercussão, que eu vi que eu tinha um alcance em várias partes do Brasil, do mundo. Para mim, foi muito genuíno mostrar o meu lugar para desmistificar vários preconceitos. Eu sempre tive e tenho ainda raiva de ligar uma TV e ler alguma notícia sobre o Maranhão, sempre associada a algo negativo. Ah, o Estado mais pobre, o pior IDH. Isso me deixa muito triste. Porque a gente que mora aqui e vive, a gente sabe a potência que o Maranhão é e o tanto de coisa que tem para as pessoas potencializarem e priorizarem, para associarem. Então, quando eu surgi no Snapchat, foi muito genuíno. Eu começo a mostrar as paisagens, os lençóis maranhenses, o São João. E aí, quando eu fui conhecendo as celebridades nos eventos, eu lembro que eu sempre convidava, olha, vai conhecer os lençóis maranhenses, tu já ouviu falar, eu te faço uma recepção lá, tu não te preocupa com nada. E uma dessas pessoas foi a Preta Gil, que, para mim, é uma das melhores pessoas desse meio artístico, coração gigante. E ela, muito carinhosa, topou, veio aqui em 2016. Foi em 2016. E aí, a gente fazendo passeio, jantando, depois do passeio do Relécio das Maranhenses, eu comentei, Preta, eu tenho uma ideia de fazer um jantar aqui em São Luís, pequeno, convidar umas pessoas e fazer umas apresentações de Buma Meu Boi, aproveitar e fazer uma arrecadação para doar para uma instituição local. O que você acha disso? Aí, ela, tá, e se eu fosse tu, eu abriria esse evento para ter bilheteria e um show aberto. Se tu quiser, eu venho cantar. Aí, eu fiquei encucada. Tu acha que vai dar certo? Tu acha que a galera vai comprar ingresso e tal? Ela, não, eu tenho certeza, eu te ajudo, vamos, eu venho cantar. E aí, a gente guardou a ideia de 2016 para lançar em 2017. Aí, em 2017, já saiu nesse formato de show aberto ao público, né, com bilheteria e com a arrecadação do lucro do dia em prol de alguma instituição. Os primeiros dois anos, a gente dou para instituições locais e, a partir de 2019, a gente passou a trabalhar com o Unicef. Então, quem plantou essa sementinha foi a Preta Gil e esse é um dos milhões de motivos pelos quais eu sou muito grata a ela e eu chamo de Dinda, que ela é a grande marinha da minha vida. E aí, me conta qual que é o desafio de manter esse evento nessa alta que ele atingiu com os últimos anos, né? Ele surge com o impulsionamento da Preta, ele ganha com participação de artistas, de influenciadores, aí tem uma pandemia que ele para ali no auge, né? Como é que foi todo esse trajeto dele? O que ele mudou de 2017 para cá? Então, o desafio é que hoje, especialmente dessa volta do isolamento social, hoje os eventos voltaram com tudo. É muita coisa para se fazer. Você tem opções e festivais de janeiro a dezembro o tempo inteiro. Então, a gente precisa tornar o evento atrativo a cada ano mais e mais. Então, sempre tem uma preocupação enorme com o line-up, que a gente precisa fazer, enaltecer a cultura maranhense do Nordeste, colocando para ter visibilidade nossos artistas maranhenses, os grupos de cultura popular do Maranhão, mas a gente tem que ter também os atrativos para montar um line-up diferente do que os arraiais locais e abertos gratuitos da cidade oferecem. Então, para mim, esse é o principal desafio. Então, o ano todo, eu já fico lá perturbando os artistas que eu conheço, porque eu sei que a agenda é complicada. E no caso da Ivete, foi uma tentativa de anos, que realmente a data que a gente fazia o São João da Thay, sempre coincidia ou com as férias dela ou com gravação de alguma coisa. Então, para esse ano, antes de definir a data, bater o martelo de vez, a gente já se falou, chegou numa data juntas e aí anunciou com Ivete Sangalo, o Léo Santana, Matheus Fernandes, a Alcione, me ajuda muito na Conterrânea, vai fazer uma participação, o Tiago Pantaleão. Então, a minha principal preocupação é ter um line-up para ser atrativo para as pessoas, que aqui, nesse mesmo período, a gente tem vários arraiais na cidade que são gratuitos. Então, por que a pessoa vai deixar de ir para um arraial da cidade? Gratuito, que ela pode ver os grupos de Bumba Meu Boi, pode ver os cantores maranhenses. E por que a pessoa deixaria de ir para um arraial gratuito para ir para o meu evento, que ela vai pagar ingresso? Claro que é beneficente, mas a galera não vai só para fazer o bem. Tem que ter o atrativo, sabe? Então, para mim, é o maior desafio. E me conta como é que você definiu os convidados desse ano. Você já acabou de soltar, né? Que vai ter Ivete, vai ter Léo. Então, como é que você define isso? Você fala, esse artista, ele vai vir aqui, vai atrair multidões? Esse artista, ele vai falar com o público maranhense? Então, tem artistas que eu já trabalho... Eu sempre tento trazer pessoas inéditas, que nunca tocaram no São João da Thay, e que eu sei que eu, como fã, eu admiro, e eu sei que as pessoas aqui são apaixonadas. Léo Santana, rei do carnaval, isso é inquestionável. A gente já tinha tentado a agenda dele, eu acho que ano passado, não deu certo, esse ano já deu. E Ivete Sangalo tem uma história muito legal, minha, assim, que resgata a Tainara, pessoa física do passado, porque a última vez que ela fez show aqui em São Luís foi há 11 anos. Faz 11 anos que ela não pisa em São Luís fazendo show. E eu lembro que quando ela fez o último show, foi no aniversário de 400 anos de São Luís, foi um show aberto, né, de graça ao público, e eu, aquela Tainara, pessoa física, que eu fui bem cedinho, no meio da multidão, com o meu banquinho, para eu conseguir ver, Ivete Sangalo, minha ídola, o mais perto que eu pudesse. Só que como o evento era aberto, tinha muita gente, e uma hora deu confusão de briga, do meu lado. Aí eu tive que correr, quando eu virei atrás do meu banquinho, eu só vi esse banquinho voando na cabeça de alguém, e aí eu não consegui mais voltar para o lugar que eu estava, que estava perto, e fiquei com medo de tentar, né, atravessar o povo para ir mais para frente. Então, eu lembro que, eu lembro muito dessa história, que eu acabei não conseguindo ver o show dela todo, e para mim é muito especial poder trazer a Ivete, depois de 11 anos, nesse evento que a gente organiza. Para mim, resgata essa Tainara, sonhadora, fã lá de trás. Então, para mim, sempre assim, na escolha do line-up, envolve carinho, e envolve também mercado. O que a galera espera aqui em São Luís. A gente também tem outros nomes que a gente fica de olho, mas a gente fica de olho também na agenda de shows. Por exemplo, o Tiaguinho é um nome que há muito tempo eu quero trazer, mas ele vai fazer um show antes, né, antes do São João. Então, tudo tem que ficar de olho, né, são vários fatores. Se essa pessoa vai vir um mês antes do São João, aí já perde força de venda. São vários fatores que a gente sempre fica analisando para montar o melhor line-up. E aí você me fala, assim, que sempre se preocupa em trazer artistas que não vieram ainda, né? E aí, como é que a Tainara vai falar para o público o que vai ter de diferente no São João de 2023? O que não teve em 2022? Então, a gente vai ter três shows completos, porque o nosso São João, ele acontece um dia, é como se fosse um Criança Esperança com várias apresentações, é uma programação bem intensa, mas a gente oferece três shows completos para a gente ter uma experiência massa, curtir, aproveitar. Então, são três shows completos, Ivete Sangalo, Léo Sotana, Matheus Fernandes, e aí tem as participações de Alcione. Esse ano, a gente está no Espaço Novo, que é muito, muito importante para mim. Era um sonho antigo, porque no antigo lugar que a gente fazia, ele tinha uma capacidade de até 10 mil pessoas, mas era muito quente, era um lugar fechado e quente. Agora, não, a gente vai para uma estrutura que é estrutura de festival. Ali, se eu quiser aumentar a estrutura para receber 20, 30 mil pessoas, eu consigo, com o estacionamento do São Luís Shopping. Então, com essa abertura, esse novo lugar, a gente fez um palco bonito, com outra experiência, estrutura de festival, a gente está com o line-up massa. Então, essa vai ser a principal diferença, né? O espaço, que isso já melhora muito a experiência de quem está lá prestigiando o show, e também o palco, as experiências dos patrocinadores, a disposição dos lugares. Isso tudo, assim, foi de zero a cem. Do ano passado para cá, já foi um salto. E você contou, né, aqui para a gente logo no começo, que o São João, ele ajuda instituições aí da região, e aí também agora tem a parceria com a Unicef. Como você se engaja nesses projetos? Você está ali atuante? Pessoas que te indicam? Como é que é esse lado da Tayonara social? Então, eu gosto muito de ver, eu gosto de ser muito transparente. Por exemplo, nosso primeiro ano com o Unicef, eu parti de um problema, que era o Maranhão, é o segundo estado com o maior índice de mortalidade infantil do Brasil. Então, vamos trabalhar isso. A arrecadação que a gente tiver no ano de 2019, a gente vai na Baixada Maranhense, onde esse índice é altíssimo, a gente vai fazer um treinamento com as parteiras. Então, eu gosto de identificar um problema, identificar um projeto para buscar a solução para esse problema, e deixar claro onde vai ser aplicado o dinheiro. Ano passado, a gente sabe que o tema da pobreza menstrual é algo antigo, mas que só ganhou, mas era invisível até outro dia. Então, ano passado, a gente bateu muito nesse tema da dignidade menstrual. Esse ano, a gente ainda está definido que é o tema, mas um dado que me chamou muita atenção, que eu fiquei triste como maranhense, é que no Maranhão, esse dado eu vi em dezembro do ano passado, o Maranhão é o estado com o maior índice de jovens que nem estudam, nem trabalham, que eles falam jovens desocupados. Então, a gente sabe que isso está diretamente atrelado à evasão escolar, que da pandemia para cá, são dois milhões de jovens fora da escola, isso aí é muito grave, e já é algo que eu trabalho no Unicef, e isso está interligado também com o acesso dos jovens ao mercado de trabalho. Então, esse ano eu quero desenhar esse tema, e com certeza vai ser trabalhando nesse lado da evasão escolar, e a gente deixa tudo claro para identificar qual é o projeto do Unicef, que atende, que contribui, por exemplo, a gente tem um projeto do Um Milhão de Oportunidades, que ajuda os jovens a se profissionalizar, a fazer currículo, são vários vetores, e isso aí já pode ser algo que a gente pode aplicar à doação do São João da Thay. Então, eu sempre tenho muito carinho, porque, gente, é muito problema no mundo, mas eu fico triste que não dá para abraçar o mundo, a gente tem várias coisas para trabalhar, então me permita a cada ano trabalhar um tema, e assim dar a visibilidade que esses temas pedem, porque para mim, o São João, ele não acontece só, e junho, para mim, ele é o ano inteiro, porque o que eu mais quero, o que é mais importante, além da doação, é levar informação, veja, o trabalho do Unicef acontece durante o ano inteiro, esses problemas tem o ano inteiro, o Unicef atua no Brasil, no mundo todo, seja um apoiador, seja um voluntário, então para mim, levar informação e dar essa visibilidade para o trabalho deles, é o mais importante. Desses anos que você está com o São João, tem alguma causa que vocês conseguiram ajudar, que te marcou, uma história que mexeu com você, assim, de tipo, cara, está tudo valendo a pena? Gente, eu fiquei muito emocionada, o São João de 2019, foi o primeiro São João que a gente fez, em parceria com o Unicef, e nesse São João a gente fez uma aposta num coletivo daqui da cidade, da periferia de São Luís, chamado Menina Cidadã, e elas atuam num bairro, Cidade Olímpica, Cidade Operária, que tem um histórico de homicídio, violência racial contra jovens muito grande, e a partir de 2019, quando a gente apoiou o projeto, e consequentemente abriu portas para outras empresas entrarem juntos nessa aposta que a gente inaugurou, esse índice reduziu consideravelmente, são dados do Ministério Público daqui do Maranhão, e a gente deu uma força para esse coletivo, Menina Cidadã, que hoje são mais de 100 jovens, pretos e pretas, que atuam ali na comunidade, então a gente chegou no modelo perfeito, que a gente tem esses jovens defendendo e trabalhando em prol da juventude ali na periferia de São Luís, então eu fico muito orgulhosa, porque são pessoas muito novas que são ouvidas, pelo prefeito, governador, Ministério Público, Defensoria Pública, isso é muito legal, porque eles identificam as demandas ali da juventude, da periferia, levam para essas autoridades e vão buscando solução, isso para mim empoderar um trabalho desse que acontece dentro da comunidade, foi o maior retorno que a gente já teve nesses anos de São João e para o Unicef. Legal, e é um evento que basicamente ele está no calendário do brasileiro, a gente tem carnaval, a gente tem páscoa, a gente tem o São João da Thay, e quanto envolve um evento desse, o que movimenta de investimento, e o quanto você tira do seu bolso para poder fazer ele sair como você quer? Gente, ano passado foi um ano que eu fiquei muito insegura, porque eu pensei assim, a gente está voltando de uma pandemia, a gente passou dois anos em isolamento social, e a gente passou dois anos sem realizar o evento, eu não sei como é que está a força do evento para conseguir patrocínio, para conseguir convidar, para montar um line-up legal, então sai um investimento do meu bolso de quase dois milhões. A galera não sabe, muita gente, e isso me fere muito ler isso, quando acham que eu faço o evento para ganhar dinheiro, sendo que é o contrário, é o momento da minha carreira, da minha trajetória, onde eu mais invisto o dinheiro do meu bolso, para fazer acontecer. A gente tem patrocinadores, a gente tem apoiadores, mas muito demanda de investimento meu. Esse ano, a gente está se organizando, vai ser um evento que gira em torno de cinco milhões, a gente consegue economizar bastante, a gente tem bastante apoio, e mexe em toda a economia criativa da cidade, que isso para mim é o melhor, você vê a cidade com os hotéis lotados, os motoristas de aplicativo gratos fazendo viagem, agência de turismo levando esses turistas que vêm para cá, para os lençóis maranhenses, para o sul do Maranhão, para Alcântara, também a costureira, o comérciozinho lá do Centro Histórico de São Luís, que vende o artesanato maranhense, porque as pessoas buscam o artesanato maranhense para fazer um look legal para o São João da Taia, que a gente estimula a galera vestir alguma coisa homenageando a nossa cultura, para passar pelo chita carpet, então movimenta toda a economia criativa, isso me deixa muito feliz, por isso que para mim não é perder dinheiro, é um investimento e algo que eu acredito e que eu vejo como é importante e como realmente movimenta toda uma região. Legal. E aí, para esse ano, a gente vai falar sobre a websérie, que vai trazer um pouco do que foi o ano passado como esquenta, eu posso falar dessa forma? Isso. A gente fez uma websérie porque assim, a galera tende a glamourizar quem vive nesse meio artístico no meio da internet, sendo que eles acham que a gente não tem dificuldade, e sim, a gente tem dificuldade para fazer um evento desse, não é só porque eu tenho seguidor, tenho acesso às empresas, às marcas, tenho acesso ao meio artístico que eu estou com o evento pronto. A gente tem muita dificuldade, tem muita gente que tenta sabotar, complicação com o fornecedor local, assim, é sempre um desafio muito grande, então a gente decidiu mostrar tudo isso no reality, eles querem realidade, eles querem ver mesmo como é o perrengue por trás, ou nós vamos mostrar? Por exemplo, ano passado, faltando quatro dias para o evento acontecer, a gente estava sem som, então naquele dia a equipe toda já estava assim, a gente não vai acontecer o evento esse ano, então tudo isso a gente registrou para mostrar que sim, existe insegurança, existe desafios, existem desafios, e a gente sempre precisa de estímulo, mas resultados como esse que eu te falei sobre a economia criativa da cidade que se movimenta, projetos que a gente consegue empoderar como a Menina Cidadã, o coletivo Menina Cidadã, isso realmente é o resultado do nosso esforço, do nosso trabalho e faz com que a gente não desista, mas eu acho importante mostrar o perrengue para o público também. E aí, para o evento desse ano, ele vai ter uma transmissão ao vivo ou vai ter os recortes dos momentos que você olhou e falou assim, cara, não vai rolar? Olha, vai ter uma transmissão, eu ainda não posso falar porque a gente está em negociação final, dando certo, vai ser muito incrível, muito importante para o nosso evento, mas a gente sempre tem uma transmissão para que pessoas que não estejam aqui presencialmente possam acompanhar, então sim, vai ter a transmissão, a galera pode acompanhar tranquilamente. Certo. E você planeja também depois do São João fazer uma transmissão, uma divulgação nessa websérie de como foi a preparação, né? Desse ano, desse ano, qual tem sido o pesadelo da Thay? Ai, gente, é o mesmo problema de... Esse ano eu estou aliviada que como a gente mudou de local, eu ganhei tempo. O que eu quero dizer com isso, antes, se o local de antigamente não me ajudava, me entregava o espaço para eu montar o evento todo em três dias, esse ano a gente conseguiu um apoio muito legal do São Luís Shopping e eles vão entregar o espaço para a gente montar em 20 dias. Eu estou no céu, mas os desafios são os mesmos de sempre, problema com fornecedor, nem tudo tem na cidade, quando tem, é um fornecedor que sabe que você depende dele e se ele sabe que você depende dele, ele bota o preço que ele quer e essa é exorbitante, é mais que o dobro, sabe? A pessoa nem disfarça. E também tem outras pessoas que tentam boicotar, produtores locais que também fazem evento, que ligam para os artistas tentando se intrometer, ah, não, deixa que eu produzo, nega a produção dela e tal, ou que tentam negociar com fornecedores que estão fechados comigo. Por exemplo, ah, eu faço show contigo o ano todo, tu vai fazer para a Taipos, eu não vou mais fazer contigo para me deixar na mão. Então, parece novela mexicana, né? Essas intrigas, mas acontece, meu irmão. É aí que eu perco o cabelo. E é legal quando a gente fala do São João, porque você leva investimento para a cidade, você leva celebridades que ou não pisaram no Estado ou pisaram há muito tempo, como você falou da história da Ivete, e você conta a história do Estado, né? Você traz toda a cultura dele. Você acha que o Brasil ainda sabe pouco sobre o Maranhão? Com certeza, sabe muito pouco, sabe muito pouco. Por exemplo, a nossa cultura é tão rica que para mim dói muito. Vem grandes veículos, aquela confusão de Bumba Meu Boi, que é maranhense, com boi bumbá, que é da cultura de Parintins, que é belíssima, mas são muito diferentes. Então, vê esses momentos em que ferem a nossa pluralidade, especialmente aqui no Nordeste, né? Sempre tem uma tendência a aferir em nossa pluralidade e resumir o Nordeste, que tem nove estados a um que tal só. Uma só cultura, um só sotaque, uma só tradição. Eu acho que o brasileiro tem que explorar mais o Brasil, tem que conhecer. Eu mesma, que sou muito interessada, engajada no tema cultural, não só do Maranhão, mas do Nordeste, tem coisas que eu descubro a cada dia. eu fico impressionada. Então, eu acho que o brasileiro, ele precisa receber esse estímulo, ter mais carinho pela história do Brasil, a cultura de cada canto, sabe, visitar mais os estados. Eu sei que, por conta de milhares de fatores, é caro viajar internamente. Muita gente acaba preferindo viajar para fora, mas tem que ter esse estímulo de alguma forma, especialmente das grandes mídias, para essa confusão, né? Às vezes, eu vejo na novela uma confusão. Tem uma novela que está sendo gravada aqui no Maranhão, ou qualquer coisa que seja gravada aqui no Maranhão. Tem que ter mais atenção, mais carinho, para não passar nenhuma informação errada. Uma vez, eu vi num programa de domingo, eles homenageando o boi de Parintins com a figura do Bumba, meu boi, daqui do Maranhão. Então, eu acho que tem que dar o exemplo, né? As grandes plataformas de mídia têm que dar esse exemplo para incentivar a galera a valorizar a nossa pluralidade e conhecer o próprio país também. Como é a relação com os influenciadores locais, assim, do Nordeste? Quando você manda aquela mensagem, pô, vou fazer o São João, posso contar com a sua presença, é super receptivo ou tem aquele que dá uma torcida do nariz? Então, hoje, eu fico muito feliz que é um evento que a galera acompanha, realmente já conhece, inclusive, alguns têm aquele sonho de nossa, eu tenho muita vontade de ir para o São João da Atá e ter como meta. Então, é mais difícil ter alguém que torça o nariz, mas tem aqueles que dão mais trabalho, exigem demais, sendo que é um evento beneficente, não pode extrapolar nem tratar com diferença, para você, um acompanhante para uma pessoa, entendeu? Eu não posso te dar cinco, trazer até a equipe toda. Então, assim, tem uns que faltam um pouquinho de noção só, né? Mas a gente vai lidando com muita calma e vai dando o certo. De todos esses anos do São João, tem alguma história, assim, que te pegou de uma forma, seja com um fã, seja com algum artista, que você falou, cara, eu estou fazendo o meu melhor, assim, eu acho que eu sou destinada a fazer esse evento para a região. Ah, um momento que, porque, assim, a cada ano a gente fica naquela, naquele, naquele, naquela dúvida de, nossa, vamos fazer mais um ano, né? Vai ser desafiador, vai. Só que sempre vem um reconhecimento de onde a gente menos espera que dá todo o gás. E esse ano, no Carnaval, a Estácio de Sá, que é o besto do samba, a primeira escola de samba do Brasil, fez o desfile homenageando o São João do Maranhão. E aí, eles lembraram do projeto de São João da Thay e nos convidaram para fechar esse desfile com uma alegoria do São João da Thay. Para mim, isso foi um reconhecimento enorme e uma grande história desses bastidores todos, porque, sabe, você ter a chance de falar um pouco do seu projeto dentro de uma festa que tem os olhos do mundo, como é o Carnaval do Rio de Janeiro. O Carnaval do Rio de Janeiro é conhecido no mundo todo. Então, ter lá essa oportunidade deles homenagearem o São João do Maranhão e dentro do desfile ter uma alegoria de São João da Thay, para mim, foi muito especial. E foi aquele, ufa, realmente a gente está fazendo um bom trabalho. Foi um reconhecimento massa que deu o gás para a gente continuar com sangue nos olhos. Para a gente encerrar, me conta o que você sonha para o São João? Que você fala assim, tá, 2023 foi difícil, mas, lá em 24, um eu vou ir com sangue nos olhos para fazer. Ah, eu sonho em ter uma estrutura cada vez melhor. Eu sei que o meu maior desafio aqui são os fornecedores. Nem tudo eu consigo com fornecedor local. Quando eu tenho um fornecedor perto, ou é de Goiânia ou de Fortaleza, isso vai encarecendo o evento. Então, eu sonho em fazer o evento exatamente como eu planejei. porque todo ano a gente começa desenhando o palco de uma forma, aí quando vai executar, lida com alguns problemas ali que a gente não vai ter material e vai adaptando. Então, meu sonho é fazer uma super estrutura, crescer ainda mais nisso, também colocar o São Luís nesse mapa dos grandes eventos, grandes festivais, para mostrar que, sim, nossa cidade é capaz de receber grandes eventos como esse, com o público gigante. Para mim, é sempre crescer com o público e, o principal, crescer com a doação. Eu tenho um grande sonho de fazer a doação de um milhão de reais. Eu sei que envolve muita coisa, porque quando a gente aumenta a estrutura, o lugar são mais gastos, a gente tem patrocinadores, apoiadores, só que é muito gasto. Então, tudo isso, como a gente faz a doação em cima do lucro arrecadado, tudo isso vai afetar na doação final. Mas eu tenho esse grande sonho de chegar com o cheque de um milhão lá no Unicef e fazer essa doação, que eu acho um número lindo. E eu tenho fé que esse ano a gente vai chegar perto e a gente vai conseguir. E deixo um convite para o público que está assistindo essa entrevista. Vamos para o São João da Taia? Gente, São João da Taia, dia 7 de junho, aqui em São Luís do Maranhão. Vamos ter três shows completos, Ivete Sangalo, Matheus Fernandes, Léo Santana. Temos participações especiais de Alcione, Tiago Pontaleão. Temos os nossos artistas maravilhosos maranhenses, o Grupo da Cultura Popular Maranhense, para você conhecer a nossa cultura, que é linda, que é muito rica, que é muito diversa. Então, venham conhecer, porque participando do evento que você se diverte, você contribui para a nossa doação para o Unicef, que há tantos anos tem esse trabalho lindo e muito sério, não só no Brasil, mas no mundo todo, em prol de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Eu conto com vocês, os ingressos estão à venda. Para mais informações, a gente tem as redes sociais do São João da Thay, nosso perfil é verificado. Então, compre o seu ingresso, ajude como você puder e acompanha, que o nosso evento é muito lindo, é muito suado, a gente precisa muito de apoio. Thay, um prazerzaço falar contigo, muito legal ver você falando da história do projeto, de como você iniciou e você se dedica, que a gente vê que é a sua vida, né? O começo do ano é todo de São João. É, e quando termina, a gente já pensa em outro. Inclusive, outro dia, outro dia não, ontem, eu tive que mandar mensagem para uma artista X, que é segredo, para já fechar a data do ano que vem. Então, a gente não para, porque a gente faz com muito carinho, com muito amor e sempre pensando em melhorar a experiência de quem prestigia o evento, sempre entregar o melhor. Uau!